Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo e estou começando aqui mais um episódio do Crash Team Racing Natural Field. Vamos agora começar o quarto mundo, quarto e último mundo do jogo. Lembrando que eu estou jogando a aventura normal por enquanto, depois eu vou voltar para pegar as moedas CTR e depois tentar as relíquias. Eu joguei com o Cortex clássico, vamos ver com esse aqui, tem mais um personagem retrô aqui que seria a Coco. Tem a Coco retrô e tem os outros visuais do Tiny aqui que eu também estou tentando usar outros visuais aqui nesses episódios para ficar um pouco mais dinâmico, não ficar sempre a mesma coisa em todos os vídeos. Não jogar com um personagem só, mas por isso, nem por questão de estética, nem nada disso, é para não ficar a mesma coisa o tempo todo. Não fica igual o clássico, aqui tem o modo clássico no Nitro Field, que é na aventura clássica a gente joga com o personagem do início ao fim, então eu não quero fazer assim. Não estou me preocupando com, ah, esse kart é melhor para aquela pista ou é pior para essa, estou escolhendo aleatoriamente aqui, mas seguindo uma ordem, mas aleatório. Então aqui eu vou tirar o kart pré-definido para colocar outro modelo aqui, tem o modelo do carro da Equipe Cortex aqui, esse é legal, que é o modelo que a gente vê no Nitro Kart, mas eu não lembro se ele era assim mesmo. Enfim, vamos lá para mudar as rodas, rodas da Equipe Cortex mesmo, e pintura, deixa eu ver, não dá nem para ver muito a cor, vou pôr aqui, deixa eu ver, eu não lembro qual a cor do kart do Tiny, vou deixar assim, qual a cor que eu escolhi mesmo? Amarelo Mostarda, essa cor eu desbloqueei no episódio passado, se não me engano. Adesivo. Bom, adesivo, vou colocar o último chefe que eu derrotei, mas acho que nem sei onde, ah, ele aparece bem ali atrás, onde ficam as rodas, é que não dá nem para ver. Não dá nem para ver, então, vou deixar sem adesivo nenhum. Vou colocar, de repente, aqui o número 9, que é o número que eu gosto mesmo, vou deixar o 9 ali em cima. Vamos lá, está bem estranho esse Tiny desse jeito. Vamos ver qual é a pista que está aberta. Ah, essa, hein, não, essa está aberta, no laboratório do Dendim, essa fase é muito ruim, muito difícil. E no Cortex? Vou no castelo do Cortex primeiro, vou passar raiva com o laboratório do Dendim depois. Nossa, mas essa pista ficou lindíssima, ah, o visual dela. O visual ficou lindíssimo, né? Ah, aqui, ó. Engraçado, ali é o, isso daqui é cientistas. E o portão lá no fundo vai abrindo, ó. Isso da, na hora que a gente vai começar a correr. Roubaram todas as minhas caixas, ô, seus palhaços. Vixi, não peguei fruta nenhuma, ainda bati na aranha. Hum, tem um easter egg aqui, tem coisas de outros personagens do mundo do Crash, né? Tem uma, numa parte de atrás, que eu, depois vou passar novamente por ela. Deve ter alguma outra aqui. Aliás, o Bril na parede, tem uma que é a Nina, Nina Cortex. Só que eu só vi uma vez, não sei se aparece outras vezes. Ah, não, de novo. Então eu não tô agora roubando minhas... Rompas? São minhas. Isso, eu consegui o atalho. Mas eu só consigo esse atalho quando eu tô com alguma coisa que dá velocidade. Vamos ver, acho que eu vi o da Nina na hora que eu vou subir essa parte daqui. Tem a aranha, né? Passei pela aranha, bora. Agora é pela direita aqui, ó. Ali, a Nina. Não sei se eu conseguir pausar a imagem e depois colocar aí pra vocês, aí vocês vão reparar que é a Nina mesmo. Será que tem uma esperança da Nina aparecer como personagem jogável ainda no CTR? Quem sabe, né? Se o Crunch apareceu, né? Porque o Crunch nessa época do CTR ainda não existia, né? No Nitro Kart, a Nina também não existia ainda. Só o Crunch. É... Mas... Quem sabe? Colocaram alguns conteúdos aqui de outros jogos, né? Do CTR, por exemplo. E algumas referências. Aí a gente vai ver ainda essas referências. Tiny é o melhor. Ele fala sempre na terceira pessoa, né? Quando fala eu sou o melhor. Ele fala que Tiny é o melhor. Mas Tiny é você. Ninguém bateu. Vamos ver se o Jin... Hã? O Kura bateu em alguma coisa ali. Ou alguém atingiu... O Kura. Vai aí, o Jin. Bate em alguma coisa aí, por favor. Pra ficar... Nenhum lixo pela pista. Ah... Queria que aparecesse alguma coisa pra eu pôr ali. No ar. Nitro, principalmente. Terminei a corrida. Vamos ver. O Jin vai ficar em segundo mesmo. Ficou em segundo a pista em corrida inteira. Tá bem longe do Kura, também. Só que eu fiquei bem longe dele também. Ó, 14 segundos adiante, ó. Quase 14 segundos depois que o Jin passa a linha de chegada. Sete segundos depois do Jin, Pura. Vamos manter os três últimos. Continuou-se. Parabéns. Você ganhou um troféu. Bom, agora... Tem que ir nela, né? Tem que ir no laboratório do Jin. Eu não tenho boas memórias em relação a ela. Quando eu joguei a primeira vez a aventura. Foi por isso que eu tô meio... Receoso de jogar. Vamos lá, né? Vamos ver o que que dá. O próximo personagem, se não me engano, eu acho que eu vou pegar aqui ainda. Mas acho que vai ser o Cortex... O clássico, deixa eu ver. Que é o próximo personagem. Ah, Coco, né? Coco Retro, né? Vou pegar Coco Retro aqui. Aliás, tem várias outras roupas pra Coco aqui. Por um kart pré-definido pra ela. O dela era esse aqui. Pronto, tá certo, ó. É, vamos lá. Laboratórios do Jinjin. Ah, e lá vamos nós. Legal saber essa introdução aqui. A pista em si, ela é bem feita. Muito bonita, inclusive. Porém... Aqui ela vai ser difícil. Vai pra façamento, colega. Não, ô... Roubaram minhas... Minhas caixas. Ah, mas mantive o... Ah, não. Não deu. Ô, o Cortex caiu. Ah, o Cortex caiu. Ah, o Cortex caiu. Ah, o Cortex caiu. Que esperto, hein? Isso aí. Muito bem. Podiam fazer isso sempre, né? Se jogar no abismo. Assim é mais fácil vencer. Só assim. Ah... 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 Pra deixar certo essa bomba, né? Porque eu não tenho uma péssima mira. Ah, poder bandicoot. Nossa, eu tirei o Tiny dos primeiros ali. Entendeu? Acho que eu dei o Tiny em um abismo ali. Ó, consegui segurar por mais tempo, ó. Ah, não. Doida. Vai no teste, pô. Isso. Uma coisa legal. Deu a bater aí, né, Crash? Por favor. Ah, não quis. Ah, o quê? Jin caiu? Pura caiu? Jingle Dile caiu? Que loucura foi aquela ali? Eles estão se jogando nos abismos, é isso? Opa! São folgados, eles põem a poção verde bem em cima do Dash. O Dash é verde também? Aí não dá pra ver. Ah, malandros. Pega aí, Crash. Pô, nem pra pegar um vidro aí pra ser servil. Pega aí esse Nitro aqui, Crash. É seu. Tô deixando pra você o maior trabalho que eu tenho pra pegar um. E não bate? Não, não, não. Vai, ô. Ou consegui vencer de primeira? Uh. Eu achei que fosse jogar essa pista umas duas vezes. Três. Na primeira vez que eu joguei Aventura, tive que jogar umas duas ou três vezes pra vencer. Por isso que é o meu receio de jogar essa pista. Nossa, o Tiny, onde foi parar? Sexto lugar? Nossa, que vergonha, hein? Tava entre os primeiros, caiu um ambismo. Deve ter que cair de outros, outros. Outro aí, ficou incesto. Deus, parabéns. Você ganhou um troféu. Bom, é isso. Eu gosto da comemoração da Coco, achei engraçado. Agora ela não segura mais o laptop, né? Lá no CTR do PS1, ela ficava só assim, admirando as unhas dela. Só, né? Meio que agindo como soberba. Sou melhor do que vocês. Aqui não, ela fica fazendo pose, né? Faz-se tirar selfie. Muito legal aqui. Então, Agora, próxima pista, eu tô bem do lado dela aqui. Ah, essa daqui. É a passagem da aérea, né? Que é a Hot Air Skyway. E essa pista eu vou jogar só no próximo episódio. Tem essa e tem a pista do Oxide. E temos que enfrentar justamente o pinstripe, né? Que tá ali naquele dirigível. Nossa frente. Aliás, essa parte externa aqui ficou muito bem feita, ó lá. Tem vários dirigíveis, dirigíveis aqui em volta, ó. Três dirigíveis, né? São três só? É, que dá pra ver se são três. Gigantescos, por sinal. E os castelinhos ali, os torres no fundo ali, muito legais, ó. Muito bem feitos esse cenário. Muito legal. Bom, eu vou ficando por aqui, então, nesse episódio. Então, caso vocês tenham gostado dele, deixem aí um like. Se inscrevam no canal, pra não perder os próximos episódios. E o próximo deve ser o penúltimo da aventura. E depois a gente vai em busca, no outro episódio, de derrotar o chefe final. Fazer os desafios das moedas CTR e as relíquias, tá? Mas não tudo em um episódio, tá? No próximo é só as duas pistas daqui, mas o pinstripe. E aí na outra, na outra vez que vocês me virem aqui jogando, será pra enfrentar o chefe final, que é o Oxide. E tem já começar a coleta das moedas CTR. Então, nos vemos no próximo episódio. Até mais então. Tchau, fui!